Bom, gente, agora eu vou colocar a reportagem na íntegra pra você. Revelações sobre o tratamento alternativo adotado pelo apresentador Marcelo Rezende na luta contra o câncer. O jornalismo da Record vai mostrar quem é a médica e quanto ela cobrava por sessões diárias de um tratamento pouco convencional. Nós também tivemos acesso a mensagens inéditas que comprovam. O médico Lair Ribeiro, que sempre negou participação, orientava o tratamento de Marcelo Rezende. A morte do apresentador Marcelo Rezende levantou o debate sobre o uso da chamada terapia alternativa no combate ao câncer. No centro dessa polêmica, ganhou destaque um médico famoso por defender os tratamentos não convencionais. Lair Ribeiro, um escritor de sucesso que vendeu milhões de livros de autoajuda. Ao mesmo tempo, um médico que acredita ter descoberto a cura para alguns tipos de câncer. O tratamento defendido por ele ignora medicamentos convencionais, como sessões de rádio e quimioterapia. E consiste especialmente na eliminação de carboidrato e açúcares da alimentação, a chamada dieta cetogênica. Quando predomina na sua dieta essas gorduras boas e você cai o carboidrato, o seu câncer começa a diminuir. Você começa a tratar o câncer só com dieta. Lair Ribeiro, de 72 anos, fez carreira dando palestras, cursos e consultorias. O médico também atuou em pesquisas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Currículo renomado de um homem de personalidade forte e cheio de confiança. Eu acho que pelo fato de eu ser médico, pelo fato de eu ser professor universitário nos Estados Unidos, pelo fato de eu ter um currículo, pelo fato de eu ser respeitado na cardiologia, no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo que você for falar o nome, Lair Ribeiro sabe quem eu sou. Eu não posso lhe curar, não lhe curar. Em uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Lair se comparou aos grandes gênios da história da humanidade. O Galileu Galilei, quando disse que o centro do sistema solar era o Sol e não a Terra, eles colocaram ele na cadeira. Você está voltando à pergunta que a Rosaline fez no primeiro bloco. Jesus Cristo, Buda e agora Galileu Galilei. Eu tenho que me identificar com quem sabe, você concorda? Parece que você se compara o tempo todo. Se eu falar em João da Silva, ninguém vai saber quem é. Se o paciente descer... No entanto, os métodos adotados por Lair Ribeiro não convencem os oncologistas, médicos especialistas no tratamento do câncer. Toda vez que a gente vai abordar uma doença, a gente tem que criar uma expectativa do que acontece quando eu faço aquela intervenção. Os tratamentos alternativos, ou ditos tratamentos alternativos, eles não têm essa proposta. Mesmo sem respaldo da ciência, Lair coleciona seguidores na medicina. Muitos profissionais da saúde participam de seus cursos e acabam colocando em prática os ensinamentos do médico. O Domingo Espetacular teve acesso a gravações e documentos que apontam a participação direta do médico durante o tratamento alternativo de Marcelo Rezende contra o câncer. Embora seja formado em medicina, Lair Ribeiro não tem licença para clinicar, dar consultas ou mesmo prescrever receitas no estado de São Paulo. Como não possui autorização para clinicar em São Paulo, Lair Ribeiro indicou uma de suas alunas para tratar o apresentador Marcelo Rezende. Durante todo o tratamento, segundo registros, deu suporte e muitas orientações. Agora consigo soltar ela na quarta e na sexta de manhã. Estou aqui conversando com Lair para ver se dá para soltar na sexta. Um dos maiores jornalistas do Brasil, Marcelo Rezende morreu no dia 16 de setembro, vítima de um grave câncer no pâncreas, com metástase no fígado. A notícia de que estava doente foi dada com exclusividade em uma entrevista em maio ao Domingo Espetacular, na casa dele em Alfaville, na Grande São Paulo. Ele senta assim, eu não tenho uma boa notícia para você. E aí deu que eu tinha um tumor no pâncreas que radiou para o fígado. A partir de então, Marcelo se afastou da televisão e passou a cuidar da saúde. Pelas redes sociais, os fãs puderam acompanhar a luta do apresentador pela vida. Eu quero agradecer a você por tanto amor, por tanto carinho, por tanto oração por esse irmão. Que Deus, que Deus nos proteja. Eu não estou lendo nada, minha leitura está aqui. Porque é essa leitura aqui que vai me tirar do todo deserto que eu estou atravessando. Vou seguir cada passo que Deus mandar. É Ele quem sempre guiou a minha vida. E é Ele que sempre guiará a minha vida. Marcelo foi internado em um dos maiores hospitais de São Paulo, o Albert Einstein, onde havia descoberto a doença. Foi submetido a uma forte sessão de quimioterapia. Ouviu dos médicos que, ainda assim, a chance de cura era de menos de 1%. Marcelo decidiu então abrir mão do tratamento convencional e procurar um alternativo. Eu estou bem aqui, ó, entre as flores, ar da montanha, vou me recuperando. Se o paciente decide que o tratamento convencional, que o tratamento proposto pelo oncologista dele não é o suficiente, que ele quer algo mais, nós não nos opomos a isso. Mas o mais importante é que ele não abandone o tratamento. Nós não acreditamos num tratamento exclusivamente alternativo, né? Então, exclusivamente a dieta sendo capaz de curar um câncer. A gente tem que tomar muito cuidado com o charlatanismo, que vive também em paralelo aí a essa abordagem. Muitas vezes é confundido, né? Com a medicina integrativa. O tratamento, em conjunto, é defendido, inclusive, pelo Ministério da Saúde. O SUS recomenda que os tratamentos das práticas integrativas sejam complementares ao tratamento tradicional. Um estudo recente da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, aponta que usar apenas medicamentos alternativos para câncer aumenta a chance de morte. Lair Ribeiro, defensor desses métodos, nega ter participado do tratamento da doença que matou o jornalista e apresentador Marcelo Rezende. Que apesar da extrema malignidade da doença, ele viveu quatro meses após o diagnóstico, informando sobre sua resiliência e sobre seu estado de saúde nas redes sociais. Esclareço, com isso, que todas as informações que relaciono o meu nome com esse caso são apenas especulações. Lair Ribeiro Nós procuramos Lair Ribeiro no apartamento onde ele mora, no bairro Nobre de São Paulo, e ele não quis gravar entrevista. Mas foi aqui, neste mesmo apartamento, que no dia 13 de maio, Lair recebeu Marcelo Rezende pela primeira vez. Segundo uma testemunha que participou do encontro, durante a conversa, Lair disse que Marcelo deveria abandonar a quimioterapia. E garantiu que com a dieta cetogênica, até setembro, Marcelo estaria definitivamente curado do câncer. Marcelo e Lair se encontraram pessoalmente por pelo menos duas vezes. Não apenas uma, como o médico afirmou recentemente em algumas entrevistas. A primeira, como o próprio médico admite, foi no apartamento de Lair. Como está registrado nesta foto, além deles, estavam a esposa do médico, Eliana de Areia Ribeiro, e o amigo de Marcelo, o apresentador Geraldo Luiz. Outro encontro aconteceu na casa de Marcelo. Lair chegou acompanhado da esposa, como consta no registro de entrada do condomínio. A visita foi presenciada por filhos do apresentador e por Dina, a Didi, braço direito de Marcelo, durante os últimos 13 anos nos cuidados da casa. Primeiro a esposa do doutor Lair, aqui, e depois, eu acho que depois do feriado de 7 de setembro, ele recebeu o doutor Lair com a esposa aqui. Aqui na casa dele? Aqui na casa dele. O doutor Lair esteve aqui pessoalmente? Esteve aqui pessoalmente, eu estava aqui. Eu que recebi ele na porta, levei até o quarto, e depois levei ele até a porta de volta. De acordo com Didi, as conversas entre Lair e Marcelo eram frequentes. Conversou há algum tempo e falava muito no telefone. Ah, eles conversavam com o telefone? Sim, sempre, sempre. Com bastante frequência? Com bastante frequência. Você não sabe o que é? O conteúdo da... Não, isso não. Mas o Marcelo que ligava ou ele? O Marcelo ligava e ele também ligava. As conversas por telefone também foram registradas pelo celular de Marcelo Rezende. Mas então, por que Lair mentiria sobre os encontros e conversas que teve com Marcelo? Então, o que nós temos que fazer... Porque, neste áudio divulgado na internet, Lair afirma que não tem nenhuma participação no tratamento de Marcelo. Esclareço com isso que todas as informações que relaciono o meu nome com esse caso são apenas especulações. Lair Ribeiro. Na primeira e única entrevista que deu depois do diagnóstico de câncer, Marcelo estava tranquilo e muito confiante. Com bom humor, ele disse que não tinha nenhum receio do tratamento no hospital. O médico me ligou e disse assim, ó, essa quimioterapia não faz cair cabelo. Eu olhei e disse assim, mas que cabelo? Não tem mais o que cair, meu. Mas a forte sessão de quimioterapia e a falta de confiança em seus resultados mudaram radicalmente a escolha de Marcelo sobre seu tratamento. Foi quando decidiu procurar Lair Ribeiro no apartamento do médico. Logo depois do primeiro encontro com Lair Ribeiro, Marcelo já começou o tratamento alternativo. Todas as segundas-feiras, ele deixava a casa dele em São Paulo e vinha até Ribeirão Preto, onde passava a semana sob os cuidados da doutora Kátia Nakazone, médica e aluna de Lair Ribeiro. Convencido da cura, passou a se referir ao tratamento como farmácia de Deus, exatamente o mesmo termo utilizado por Lair Ribeiro. Mais uma semana e lá vou eu me internar novamente na clínica que eu apelidei a farmácia de Deus. E o caminho é a farmácia de Deus. Nesta foto, a doutora Kátia, médica de Marcelo, aparece com vários colegas ao lado de Lair Ribeiro. Em Ribeirão Preto, ela atende como ginecologista nesta clínica particular. Segundo as recepcionistas, esta é a única especialidade de Kátia Nakazone. Por que, então, uma ginecologista cuidaria de um paciente com câncer? Ninguém sabe ao certo. Mas foi o que a doutora Kátia fez durante os últimos quatro meses de vida de Marcelo. O tratamento assinado por ela é comprovado por diversas receitas prescritas ao jornalista. Em todas, a ginecologista se identifica como especialista em medicina preventiva. Título que não consta nos registros do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O que não pode falar títulos que não tem. Então, se os títulos dela estiverem registrados no Conselho de Medicina onde ela atua, não tem nenhum problema em exercício. Agora, se ela tem um título registrado e utiliza outro título, ela está sujeita a ser sindicada também. Se for o caso, aí que transcorreria um processo. O Domingo Espetacular procurou a doutora Kátia na clínica onde ela atende em Ribeirão Preto. Mas ela não estava lá. Ela está viajando, porque ela foi bom estar alojando. Também tentamos contato com ela por telefone, mas a doutora Kátia não atendeu as ligações. Depois que Lair Ribeiro prometeu, de acordo com testemunhas, que Marcelo estaria curado até setembro, o apresentador não mediu esforços para lutar pela vida. Se entregou ao tratamento e pagou caro por ele. Nesta troca de e-mails a que o Domingo Espetacular teve acesso, a doutora Kátia Nakazone encaminha para Marcelo o orçamento total para se tratar. R$ 4.200,00 por dia, ou quase R$ 30.000,00 por semana. O valor impressiona tanto quanto as medicações recomendadas. Essas receitas assinadas pela doutora Kátia prescrevem a Marcelo remédios à base de hormônio, como o cortisol e plantas. Nesta aqui, a médica indica melão de São Caetano, dente de leão e espinheira santa. O que você vai ver agora são mensagens exclusivas que comprovam a participação do médico Lair Ribeiro durante todo o tratamento de Marcelo Rezende contra o câncer. Com autorização da família, tivemos acesso a mensagens particulares do celular do apresentador. Veja que apenas entre os dias 28 e 30 de agosto, Marcelo e Lair se comunicaram por pelo menos quatro vezes, seja pelo celular de Lair ou da esposa dele. Esta mensagem foi enviada pela secretária de Lair Ribeiro em maio, ainda no início do tratamento de Marcelo. Ela escreve Oi, Marcelo. Bom dia. Preciso do seu endereço para enviar um material que o doutor Lair solicitou para você. Mas são as mensagens entre Marcelo e a médica Kátia Nakazone que mais chamam a atenção. No dia 31 de maio, Marcelo envia uma mensagem à doutora preocupado com a ausência de uma enfermeira. Kátia, bom dia. Eu vou ficar abandonado quinta e sexta? A enfermeira diz que não poderá vir. Socorro! E se despede com um coração. A médica responde com uma mensagem de áudio e diz que vai consultar Lair Ribeiro. Com relação à enfermeira, eu estou preocupada. O que eu tinha prometido para você é que quarta, quinta e sexta eu faria soro. Então, até que nós vamos começar hoje. Agora, eu consigo soltar ela na quarta e na sexta de manhã. Eu estou aqui conversando com o Lair para ver se dá para soltar na sexta. Já em junho, Marcelo começa a reclamar para a doutora Kátia de desconfortos provocados pelos medicamentos alternativos. Ele escreve Apesar das queixas, a médica dizia que o importante era que o tumor estava controlado. E nessa mensagem enviada em julho, incentiva Marcelo a continuar o tratamento. Coloque na mente todos os dias a alegria de viver o dia. Você está no caminho certo. Só que mais uma vez, em agosto, Marcelo reclama de fortes dores abdominais. Na mensagem, deixa claro que havia conversado com Lair Ribeiro. E, de novo, a médica confirma que segue as orientações de Lair Ribeiro. Em vez de indicar um remédio para amenizar a dor, ela pede para que Marcelo faça um procedimento, no mínimo, questionável. Falei com o doutor Lair Ribeiro. Pode fazer a banheira com dois copos de sal grosso ou do Himalaia. O tratamento não surtia efeito. Uma luta acompanhada diuturnamente pela namorada do apresentador, Luciana Lacerda, e pelo amigo Geraldo Luiz. Segundo a família, Marcelo Rezende começou a sentir dores muito fortes a partir do feriado de 7 de setembro, que o impediam de levantar da cama e se alimentar. As pernas estavam inchadas e ele reclamava de cólicas abdominais constantes. No dia 11 de setembro, véspera da internação, Marcelo passou a implorar por morfina na tentativa de aliviar as dores. Lair Ribeiro telefonou ao apresentador para tranquilizá-lo. Disse que as dores eram normais e que ele precisava suportar essa fase. Nesse mesmo dia, Marcelo recebe uma das últimas mensagens da doutora Kátia. Uma cobrança. Ficou pendente uma semana do mês passado. E vou levantar o acerto da enfermagem. Marcelo Rezende foi internado no dia seguinte, 12 de setembro, no Hospital Moriá, em São Paulo, ao meio-dia. O discurso de que o tumor estava controlado caiu por terra no primeiro exame. O câncer havia tomado por completo o pâncreas e o fígado e avançou sobre o abdômen. Ele também estava com pneumonia e tinha uma grave infecção na perna. Um quadro irreversível. Assim que Marcelo Rezende foi levado pela ambulância, a equipe de enfermeiros da doutora Kátia recolheu todos os medicamentos que estavam na casa do apresentador, inclusive os que ele havia comprado. A ginecologista telefonou ao filho do apresentador, Diego Esteves, na Argentina, e falou que se Marcelo não tomasse o soro prescrito por ela, morreria dali a dois dias. Foi seu último contato com a família e a namorada. No hospital, Marcelo encontrou a dignidade. Viveu seus últimos momentos longe de falsas promessas e da dor que o impedia de dormir, andar e comer. O jornalista e apresentador morreu quatro dias após a internação. Marcelo Rezende deixou cinco filhos, uma namorada e uma legião de fãs às 17 horas e 45 minutos do dia 16 de setembro, mesmo mês para quando estava prometida sua cura pelo tratamento cetogênico. Lair Ribeiro, o homem que se comunicava constantemente com Marcelo e que auxiliava a doutora Kátia no tratamento, não foi ao hospital e nem compareceu ao velório. Seu único comunicado sobre a morte do apresentador foi para negar sua participação no tratamento. Esclareço, com isso, que todas as informações que relaciono o meu nome com esse caso são apenas especulações. Lair Ribeiro. Triste demais ver tudo isso.